Bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, Marcelo Oliveira, confirmou a contratação por dois anos. Quem já treina no Palmeiras é o atacante Alexandro, ex-Flamengo. Que eu possa realmente fazer aquilo que eu fiz em todos os clubes que eu passei, que é ganhar títulos e fazer gols. No Flamengo, as novidades são dois ex-palmeirenses, o lateral Ayrton e o meio-campo Alain Patrick. O São Paulo acertou a venda do meio-campo Rodrigo Caio para o Valência por 44 milhões de reais. O atleta de 21 anos viaja segunda-feira para a Espanha.